E aí galerinha, voltamos aqui com o vídeo, pra quem não viu, o Léo morreu né, e eu quase morri, fiquei com o coração de vida, até desconectei, esperando o dia passar, porque senão eu ia morrer, pra quem não viu lá tinha dois esqueletos, eu com um traço de vida, sem contar os zumbis que estavam ali esperando, se eu fosse um esqueleto, e eu catei um disco lá na cagada, se vocês reverem o vídeo anterior, vocês vão ver, então Léo pega aí essas porcaria aí, tem comida, pega aí, minha espada, minha porcaria bonita, só espada aí, sua picareta, seu machado, só pega esses negócios aí, e só pá, até eu, agora eu não fiz nenhuma pá pra mim, dá só o globo de terra aí, pronto, olha vamos matar essa aranha aqui ó, já vamos começar a galerinha matando uma aranha, aiá, olha a aranha nem se mexeu, vocês viram né, é comigo assim, é na pancada, olha é uma floresta, é o que, neve lá, é neve, vamos pra lá, vamos dar uma passadinha, vamos dar uma passadinha, gente, na neve é bom porque tem bastante animais, Léo, caraca, e é de pinheiro, mano, olha, é gigante, ô Léo, não é isso não, mano, eu tô de árvore que nós tem, vamos catar todos, Léo, então é gigante, eu tô falando, tá porra, vou dar uma ideia, é pinheiro, pô, pinheiro é alto pra caramba, não corta aí embaixo, né, eu tô pulando, usando pra pular um, pelo menos, mas não vai dar, pinheiro é muito mais alto, ô, deu, certinho, demorou, galera, vocês viram, deu certinho, caraca, essas daqui que fica lá no topo é a mesma coisa que as normal, é que às vezes tem umas que é mais alta, né, e aqui tem uma floresta no gelo, é difícil, hein, galerinha, uma floresta dessa aqui no gelo, difícil, normalmente o gelo só tá que nem aquela área aí, nossa, um aqui, outro lá, mas deu certo, né, e tem um, tem um dos bioma novo ali, né, quem não jogou 1.2.3 ainda, que é a floresta densa, né, seria uma floresta mais densa, né, é boa aquela floresta lá, daurinha, tem árvores super gigantes, é, árvores até de quatro troncos no chão, assim, é da hora, e alta pra caramba, tem árvores que chega a ter um pack de madeira, só na árvore, aí vai dar sorte da pessoa, né, pegar uma árvore gigante, não sei se é sorte, se é azar, sei lá, que demora pra tirar, dura demais, cortei seu pé, sabia que você ia fazer isso, ah, peguei, mas aí sobrou um, então, ó, pega aí, ó, eu vou pôr o terrinho aí, se você parar e pisar, eu ponho, vai, pega lá, caraca, agora a galerinha vai ver, hein, nós vamos terminar aquela casa rapidinho, mano, perdemos tempo plantando nós os negócios, mas se nós tivesse corrido atrás disso daqui, nós não teria achado nada, eu pensei, mano, de tanta árvore que tinha, olhando de longe, eu pensei que isso daqui era, era bioma de floresta novo, né, floresta mais densa, mas que nada, mano, é gelo? Vamos ver aqui, caramba, estão exterminando esse negócio, vamos ver, vou pegar aqui a sementezinha, ai, galera, em todo vídeo aí que eu tô esquecendo de falar aí, é, não se esqueça de dar um like quem gostou do vídeo aí, favorita o vídeo pra, que tá na divulgação aí, é, bem lembrado, Léo, então, vamos terminar aqui, árvore, ô Léo, você já tem quantas aí de madeira aí, caramba, eu tenho 42, eu tenho 54 só, mas eu tenho que conseguir mais, agora que eu vi, tem pouquinho, isso daqui não dá pra nada também, não dá nem pro cheiro, ai, caramba, deixa eu ver se eu vou por aqui, caramba, tem muita árvore, vamos cortar tudo, hein, Léo, dizimar, dizimar floresta, daqui a uns 10 vídeos, é, assim, a neve tem que ter pouco, ô Léo, Léo, a neve tem que ter pouca árvore, não é, então, vamos resolver esse problema, vamos tirar todas, vou deixar ela com um pouquinho, exato, vamos consertar esse daí, tem alguma coisa de errado, né, vamos resolver, Léo, você tem comida aí, que já não querendo, tá com fome, tenho 3 carnes, de porco, é, porque eu andei comendo, senão eu morria, eu só vi a explosão, de relance, assim, eu só vi o branquinho voando, fumacinho, tô com um pack já de madeira, eu já tô com um pack 7, vamos lá, Léo, aproveitar, vamos voltar, caramba, aí vai cair a sementezinha da árvore, deixa eu pegar o barro aqui, barro de graça, né, não graça nem, tá, deixa eu ver, deixa eu ver, é, é pra que lá, me perdi, vai ver pra onde é o furo, então, nós começamos da, da direção, é pra lá, ó, é pra lá, Léo, não é, eu sei que é pra lá, deixa eu matar esses porco aqui, porque daqui a pouco eu acabei mais carne, se acabar nós tão ferrado, porque não tem reprodução de porco, principalmente, não tem trigo, né, vamos começar por aí, né, Léo, deixa eu matar um pouquinho, também eu quero experiência, pô, parece que nem vi a experiência, eu vou botando na experiência e ainda tá chorando aí, você tá aqui como demais, Léo, ô, Léo, nós temos que fazer uma plantação de trigo, eu queria, eu queria a madeira branca, é, depende disso, vai ser aí, vai, vamos voltar pra casa, cadê você? Caramba, mano, olha lá pra trás, mano, tô de pinheiro, putz, vamos lá, o poço já tá ali, Léo, já tô indo em direção do poço, vai bater no março, eu tô indo pro céu, hoje eu vou colher esse cactos, que eu peguei pra plantar lá em cima, acabei nem plantando, só colho, cuidado pra não cair, era pra colher, não era pra arrancar tudo, né, ó, Léo, eu perdi vida, aqui, eu preciso de comer, eu vou comer o olho da aranha, comi, caralho, dá veneno, perdi vida, eu não sabia, ah, eu nunca tinha comido, caramba, o bagulho, mais perdi vida do que ganha, ô, Léo, dá uma comida aí, ô, pô, dá, dá um... O mapa tá meio bugado, assim, aí cortou o montendo aqui, assim, o Léo, é, eu tô vendo, tá bugado aqui o meu também, cortou, olha ali, galerinha, tá meio bugadaço, vou logar de novo, ó, pra quem viu, meu IP, até dá pra jogar, né, então, ô, Léo, me arruma aí comida, pô, eu vou morrer de fome, peraí, deixa você me dar ali em cima, já que eu tô subindo aqui, tá tão divertido, subi, vixi, não vai dar, comer carne de zumbi aqui, porque economiza, carne de zumbi é gostoso, hein, só deixa um cheirinho bom, eu nem sei se eu tô subindo no morro certo, eu acho que eu tô, não, acho que não, não, ah, não, eu tô sim, deixa eu fechar isso aqui, isso daqui tá feio, pronto, agora sim, tá bonitinho, o cachorro miau e o gato au au, e pega aí, ó, Léo, tem umas árvores aqui, eu tô tentando subir ainda, não sei como que eu, é, você tem que ir pro lado lá, tá, tá difícil, né, eu vou cortar toda essa madeira aqui, cortei tudo, e eu vou cair, falei, é, nossa, o baúzinho tá lotado, eu vou fazer outra, é, boa ideia, Léo, vamos começar por aí, né, fazendo um baú, e já tá quase ficando de noite, Léo, quase, quase, quase não é de noite, Léo, faz a cama, pô, precisa do quê? De madeira boa e de negócio lá, né, já tem negócio, ah, não, não, não tem o de ovelha, né, que bom, ó, tem sim, tem, tem, tá demorando, tem, fazer uma cama aqui, tem que ir, coloca aqui, se eu não me engano é assim, coloca aqui, coloca aqui, nossa cama vai ser preta, cinza e preta, isso com uma letra da cor, Léo, dá pra fazer, eu nunca tinha feito colorido, não, é que, tipo, dá pra fazer com a cormiça, mas não mudará, ah, entendi o que você fez, vou até fazer um forninho aqui, porque já tem uns, coisa aqui, né, e já tá de noite, não deu nem tempo, fazer uns dois forninhos, faz aí, faz aí, pra quem não viu, eu tô ferrado, minha comida tá acabando, ô, Léo, eu preciso de comida, pra ele ficar pior a forma, do meu personagem, ô, cadê o carval? ah, não, você usou tudo pra, você usou pra fazer coisa, tem que usar a tábua, né, porque nós somos pobres, ô, Léo, é, é, pra fazer comida, você usa tábua, Léo, é melhor, carvão, só se for de oito comida, de uma vez, e fazer uma, de oito, aí, se não for, você usa tábua, ou você pode usar stick, se for fazer de uma, uma, você pode fazer eco-stick, sai caro, mas, cada stick, faz uma comida, em parte, econômica, pelo menos, esse não desperdício, dicas para, economizar madeira, como que é, ou, pode economizar carvão, cadê, se você fizer com stick, só que sai caro com stick, só que, sai mais barato, do que você gastar um carvão, pra fazer duas comidas, é que tem gente, quem joga, survival, sabe, né, que, recurso no começo, é difícil, e eu tô fazendo errado, ô, leão, não é até aqui não, é que eu fiz, não é, tira esses três aqui, não tem esses três, não, eu tô tirando, eu tô falando, eu tô falando, eu só preciso não colocar, eu pus errado, eu, eu, exagerei, cinco costelas de porco assado, assim que eu gosto, dar uma para o Spunk aqui, e aí Spunk, eu vi, caí no chão, comi, 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 pelo menos recuperou tudo, não, não, você me deu mais um, é, tá, de presente, fazer portas, quantas portas, duas ou uma só, uma só, né, já é suficiente, duas, mano, pior que buga, consertaram aquele bug lá da porta, quando você põe duas, com press plan, lá, que, na versão, pressur, aí abriu uma, outra ficava aberta, outra ficava fechada, eu sei, então, é, nessa versão agora, provavelmente vamos ter que usar portas de ferro, para o futuro, para o zumbizinho não me ter borrado em nós, apesar que isso é uma cópia do Terraria, para quem não sabe, quem nunca jogou Terraria, sabe, ou melhor, para quem já jogou Terraria, sabe, né, isso daí, o Minecraft está copiando Terraria, por causa que no Terraria, os bichos chegam à noite, eles arrombam a porta, não importa, o zumbi arromba a porta, mas, tirando, a parte das cópias, que eles podiam ter, tanta coisa boa para eles fazerem, que nem mod, que os caras fez, e essa porta torta aí, que eles podiam, adquirir no, no jogo, né, aqui, a porta do meio, Léo, é a do meio, só aqui, é uma porta só, é que eu estava vendo, se estava ímpar ou estava par, se estivesse par, eu ponho a duas, se estivesse ímpar, ponho uma, eu tirei, deve ter caído em mim, espera aí, se não está com você, está comigo, espera aí, espera aí, pronto, também, para quem não sabe, foi lançado agora, na última atualização, que o zumbi quebra a porta, é claro, só quebra na dificuldade hard, para quem não sabe, então, se você colocar médio ou fácil, não vai, não vai ter essa alteração, né, e tem mais umas coisas, tem gato também, que seria jaguatiripo, para quem não sabe, é, foi lá, nós não vemos nenhum gato, é que só tem no novo bioma, lá, na floresta, então, quem encontrar essa floresta, para quem não sabe, como encontrar floresta, você pode criar, o mapa lá, como seed, lá, você põe a seed, floreste, é, floreste, aí pronto, vai ter lá, ou seja, vai criar do ladinho, apesar que nós, quando nós criamos um server, nós demos sorte, nós aparecemos do lado, não, aí é com vidro, é, não, do lado, eu tenho areia, eu tenho areia, eu tenho areia, eu tenho deserto, aqui tinha uma floresta, na frente, aí a gente, fizemos uma, uma casa, cento e, cento e trinta e poucos metros, de altura, né, em cima de uma árvore, é, assim, só meia hora, posso meia, é, o problema é, quando nasceu um creeper, em cima da copa da árvore, mano, isso foi um perigo, explodiu metade do tronco, mano, da árvore, o copa do catatau, aquele safado lá, ele fala, tem um creeper, o cara tem um arco, me diz aí, galera, o cara tem um arco, já tá de noite, a gente tá, tá esquecendo, é, tá de noite mesmo, mano, parece que tá chovendo, aqui em casa, louco, só dá pra ouvir o barulho da chuva, é que tá chovendo na real mesmo, é, na real mesmo, problema, ainda bem que eu não tô lá fora, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, fiz o cálculo errado, então quer dizer que eu errei o cálculo, Léo, ah não, acho que não, quer ver, acho que você que colocou errado aqui, ó, ó, essa daqui, essa daqui que é com 1, essa daqui é 1 normal mesmo, aí, tá certo, certinho, só acabou o meu axo, mas tá valendo, e fala em axo, eu preciso de uma pá, aí galerinha, já comecei, a fechar a casa, claro, falta o vidro, aí, eu já vou parar por aqui, e eu e Léo continuam do mesmo lugar, na mesma hora, e no mesmo canal, então, falou galera, like, like, favorito no vídeo, aí, por favor, e até o próximo vídeo, falou, tchau,